Música Bem-vindos ao canal Jair Estagem Quero agradecer a todos Muito obrigado pelo carinho Se você é inscrito de novo aí, muito obrigado Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal Para fortalecer mais o canal Quero agradecer a todos, muito obrigado Se você ainda não é inscrito, como eu disse Me ajude a bater e chegar a meta aí em 2k Preciso muito da ajuda de todos vocês E antes que eu esqueça também Antes de começar tudo Quero fazer um grande agradecimento aí Um agradecimento especial Para minha querida amiga Morena Flor Minha querida, muito obrigado Pelo carinho Pois, para mim, foi uma grande surpresa Que você fez divulgando o meu canal Pois, são poucos que fazem isso Divulgar o meu trabalho Muito obrigado Fico muito feliz quando alguém divulga o meu trabalho É isso aí, minha querida Estamos juntos Adoro você, adoro o seu canal Às vezes, fico preocupado Quando não visito o canal dos meus amigos Pois, só não visito quando estou com a internet ruim Bom pessoal, mas para começar Vou atender o pedido De alguns inscritos que eu li aí no último vídeo A querida amiga Cátia Barbosa Ivo Castelli William Artes E Luísa Gomes É isso aí Acho que é isso aí Se eu não me engano Depois eu vou corrigir direito Para falar o nome de vocês Mas eu acho que eu acertei Essas pessoas que eu citei aí Amigos aí, escritos e muito queridos Comentaram Que seria uma boa Eu trazer Ou melhor, ler Esse mangá Que eu fiz No ano de 2000 Bom pessoal Hoje eu vou atender o pedido de vocês Espero que vocês gostem Mas antes de começar também Quero dizer que Esse mangá Foi feito Todo com caneta Bic E Não ficou tão bom Como eu queria o resultado Mas Eu trouxe para vocês Vou ler Estou um pouco Ansioso Para ver o que vocês vão achar Desse vídeo É isso aí Sem mais demora Sem rolações Vamos começar Vou ler esse mangá Para vocês Vamos para o vídeo Bom pessoal Hoje eu vou Ler aqui O meu primeiro mangá Que eu fiz No ano de 2000 No ano de 2000 Espero que vocês gostem E hoje eu vou estar lendo aqui Essa história Essa minha primeira HQ Uma das primeiras HQ Que eu fiz Quero pedir primeiro Desculpas Pois quando eu fiz Essa primeira HQ Eu fiz com Uma dessas canetas Bic Não é muito boa Pois eu não sei E não tenho domínio Em desenhos de caneta Pois Na época Se eu tivesse Materiais assim Como da Fábio Castel Esses lápis São muito bons Enfim Mas eu sei mais desenhar De lápis Mas vamos começar Bom Essa primeira HQ É a história De um personagem Que eu criei Chamado Condor Bom A primeira história É Condor A Vingança Número 1 Vamos começar Na grande cidade Surge Um telefonema Aí o telefone toca Aí um rapaz Atende o telefone Alô Quem fala? Sou eu Senhor Bob Tá na hora Estarei aí Senhor Bob Aí o rapaz Começa Vestir Eu O Nibura Ou Ele faltou uma parte Dizendo que ele é o Nibura Eu sou o Nibura Aí ele Vai para a janela Se joga lá de cima Pegarei E uma carona Naquele caminhão Aí ele pula A caição do caminhão O caminhão Com o nome Polo Aí o rapaz Dentro do caminhão Fala O que foi isso? Rapidamente O ninja Pega a espada E perfura O rapaz Vamos parar aqui O irmão dele Diz Não E o jovem Veio o irmão dele Sendo morto Com a espada Atravessada Na cabeça dele Aí ele grita José O irmão dele Grita Paulo José Veio Paulo Morto Diante Seus olhos Aqui o ninja Diz Meu nome é Nibura Garoto Ele Maldito ninja Você matou Meu irmão Então o ninja Pula de cima do caminhão Ele fala Maldito Nibura Eu vou me vingar O ninja Diz Estarei esperando Garoto Ele joga Uma bola de fumaça E some Boa noite Eu sou Paula Lopes Do Jornal 2 Hoje um assassino Chamado Nibura Matou Friamente Um trabalhador A polícia está Atrás do criminoso Mais tarde No noticiário Do Jornal 2 Aí aqui Um estranho Desliga a televisão E escuta Alguém Batendo na porta Ele fala Entre A porta Está aberta Senhor Bob Bom trabalho Eu vi No jornal Eu que Eu quero Que você Mate O garoto O garoto Pode deixar Não quero A polícia Me interrogando Aí o ninja Joga A bola Novamente E some Aí ele fala Bezu Chamou Mestre Bezu Vá E mate Nibura E a testemunha Pode deixar Senhor Bob Enquanto isso Na delegacia 18º DP Aqui um anúncio Que eu sempre fazia Em algumas HQ O carrasco Ele roubou Uma grande roupa Poderosa Criada para Combater o crime Para salvar Sua irmã Agora ele está Sendo caçado Pela máfia E pela polícia Não parece Não perca Essa aventura De tirar o fôlego Você vai adorar Mais um lançamento Da editora Lacre Número 1 Isso aqui é uma outra história De um outro personagem Dando continuidade Eu quero a vingança Vá para casa Seu irmão Foi morto Agora A polícia Vai Atrás Do criminoso Então o rapaz Pensou Acho melhor Resolver isso Sozinho Mais tarde Na sua casa Usarei Este traje Para não Este traje Para me vingar Aí ele está pensando No assassino Do irmão dele Nibura Aí o rapaz Começou a vestir Um traje Para se disfarçar E começou a falar Você vai Você vai conhecer O condor É aqui Que o garoto Mora Aí o ninja Vai atrás O garoto E pula Na Na casa dele Ele bate Derruba Derruba A porta Aí ele fala Garoto Voltei Para lhe matar Aqui Ele bate Pode entrar Nibura Aí o ninja Tomou um susto E pergunta Quem é você Estranho Aí ele fala Eu sou Seu pior Pesadelo Aí ele dá Um chute Na espada Do ninja Que arremessa Para longe E começa A briga Deles dois Aqui Porque você Matou O dono Do caminhão Aí o ninja Fala Fui pago Para matar Todos Que Tentar Denunciar O senhor Bob Para a polícia Aí ele fala Mas quem é você Aí a luta Deles continua Estranho Diz Meu nome é Condor Já descobri O que eu queria Mas por que você Quer saber Um estranho Fica escondido Vendo e ouvindo Tudo Vou matar E começa a briga O estranho Pensando O assassino É lançado Para trás Da casa Por cima Próxima A um grande Penhasco Aí o rapaz Dá um chute No ninja Ele cai Do lado De fora Rapidamente Ele pega a espada Do ninja E fala Vingarei sua morte Meu irmão Ele está pensando Na morte do irmão dele Que o ninja Nibura Matou o irmão dele Fala Maldito Aí quando ele vai O ninja vai Para cima dele Aí o condor Fala morra E o ninja Cai do penhasco Com a espada Atravessada No corpo dele Ele sai caindo Do penhasco Aqui O estranho Vai embora Não Aqui no caso É o senhor Bob O estranho Falando O senhor Bob Precisa saber Que este Condor Está atrás dele Aqui fala O estranho O narrador Fala O estranho Vai embora Contar Para o senhor Bob Nibura Está morto Agora Vou matar O senhor Bob Eu juro Que vou Matá-lo Fim Esse aqui é o fim De uma primeira história Que eu fiz Como eu disse Desculpem aí Os desenhos Pois eu fiz Com caneta Bic Na expressa Eu estava louco Para fazer essa história Faltou algumas coisas Mas eu vou Refazê-la Melhor Com mais qualidade E aqui é o final Da história A capa de trás Condor 2 Quem será A estranha sombra Será que O senhor Bob Escapará Da vingança Do Condor E Nibura Está mesmo morto Saiba tudo Em Condor 2 A vingança Continua Editora Lacre Que é a editora Que eu criei Editora Lacre Essa editora Foi criada Para Criada em 1992 Para lançar Várias histórias Em quadrinhos Várias histórias Que você vai adorar Desenho Cor Letra Arte Final Jair César Oliveira Essa HQ Foi criada No dia 16 de setembro Do ano 2000 Bom pessoal Essa aqui É uma Simples HQ Que eu fiz Não está lá Profissional Fiz na expressa Como eu disse Foi feita Com caneta Bic E não é lá Muito boa Eu acho que se Tivesse na época Material suficiente Melhor De mais qualidade Como esses Lápis Que eu trabalho Melhor com lápis Para quem me conhece No canal Ver todos meus desenhos No lápis Para vocês terem noção Aqui está uma nova HQ Que eu estou Desenvolvendo Que em breve Quando eu tenha Tudo pronto Finalizado Trarei aí Para vocês verem Vou mostrar Algumas páginas Não tudo Para vocês Só para vocês Terem o gostinho De ver A nova história Em quadrinho Que eu estou criando Esse aqui É meu novo mangá Futuramente Eu vou trazer Aqui para o canal Para vocês verem Observem Que meus traços No lápis Que é muito melhor Estou fazendo Mais detalhado Espero um dia Trazer aqui No canal Se vocês quiserem Saberem mais Sobre essa história Eu estou preparando Vou trazer Para vocês Quando tiver Finalizado Aqui Bom pessoal Estou preparando Essa aqui Quando eu tiver Finalizado Prometo trazer Aqui no canal E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Dessa simples história Dessa simples HQ Que eu fiz Uma das primeiras Quando eu lancei Minhas primeiras HQs Que vou E vou refazer Todas elas Com melhor Com mais qualidade E trazer aqui Para o canal Espero que vocês Tenham gostado Desculpe aí Pois eu Não sou muito bom Lendo Nem Escrevendo Eu prefiro melhor Desenhar Pois eu adoro Desenhar Como eu disse Eu amo Desenho Bom pessoal Muito obrigado Pelo apoio Quem gostou Deixe aí O seu like Compartilhe Deixe aí No seu comentário Para saber O que vocês acharam E se vocês Querem mais Conteúdo Desse Para trazer Para o canal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Como eu disse Eu comentei Um pequeno erro Falando que A caneta Bic Não tinha Naquela época Caneta Bic Nem Lápis da Faber Castel Mas desculpe aí Pois existia assim Eu que errei Peço mil desculpas E Como eu disse Esse mangá Que eu fiz É o condor Eu fiz Para divulgar Meu trabalho E minhas HQs Não Eu que não tinha Condições na época Pois passava Por uma dificuldade Também naquela época Algumas dificuldades E quero deixar Uma coisa Que eu não relatei Aqui no canal É que Teve um tempo Que eu passei Por uma fase Vem na minha vida E um dia Posso contar Aqui no canal Que a gente Passou por uma dificuldade E foi As histórias De quadrinhos Na qual Eu fazia E vendia E com elas Eu tirei Alguma renda Para fazer E pagar Algumas coisas Como Algumas coisas Minhas Que eu precisava Naquela época Mas isso aí É uma outra história Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou aí Deixe nos comentários Se vocês gostaram E quer mais conteúdos De mangá Que eu possa trazer Outros mangás Futuros Para ler Aqui no canal Como eu disse Estou preparando Muitas HQs aí Gostaria muito De saber A opinião De vocês Para quem gosta Também de HQs Mangá Padrinhos Faço todas as histórias Também E não para por aí Essas novidades Que eu disse Que tem novidades Vindo por aí Como também Estou pensando Em trazer mangás Para ler aqui no canal Quero saber Quero saber a opinião De vocês Deixem nos comentários Não esqueçam Deixem like Comentários Para fortalecer mais o canal Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo